A vida com Deus, você veio já de um verso evangélico, ou se você converteu, como que foi esse começo? Eu nasci num lar cristão, meu pai ele é formado em teologia, ministro da Eucaristia na Igreja Católica E eu sempre fui formado dentro da igreja, de ver meus pais com ministérios dentro da igreja E isso sempre foi algo muito natural pra mim E aí fui crescendo, fui entendendo um pouco mais sobre tudo Porque muito cedo ia pra igreja um pouco obrigado, aquela situação que às vezes você não quer ir Mas hoje eu vejo, eu agradeço muito ao meu pai e à minha mãe por eles terem me dado esse direcionamento E com o passar dos anos, com a idade, com o amadurecimento Eu fui entendendo que ter um relacionamento de fato com Deus era algo muito individual E não podia ser dos meus pais comigo Esse era só um elo importante de apresentação, podemos dizer assim Mas eu nunca tinha tido uma experiência com Deus E aí vivendo eu pude perceber que o sistema que ele é colocado dentro do futebol Ele é muito por você Pelo seu braço, pelo seu suor Você é respeitado se você resultar Tudo que acontece mediante o futebol é você Então se você joga bem, as pessoas te respeitam Se você não joga bem, ninguém te valoriza Então esse time de você se sentir por vezes prestigiado, por outros não Cabia um questionamento dentro de mim em relação a isso e eu não entendia muito Eu falava, caramba, parece que por momentos eu sou um cara bom Por outros eu não presto, ninguém fala comigo e tal E isso era algo que eu não entendia e que eu não achava ali ainda Na igreja, na missa e tal E aí, cara, com o passar dos anos assim Foi o primeiro, o momento mais difícil que eu tive assim Foi em 2018 Quando eu termino meu contrato com o Aldax E eu não tenho empresário E ninguém pra me ajudar E ali eu comecei a entender o que era ter uma vida com Deus Porque eu já namorava, minha esposa de hoje E aí eu mandava mensagem pros treinadores que eu já tinha trabalhado Cara, tô no mercado Quem puder me ajudar E nada, cara Nada acontecia E aí um belo dia eu, assim, houve um despertamento, assim, podemos dizer assim Um despertar comigo com Deus que eu fui, eu ajoelhei E ali eu pude ver, assim, que a religiosidade, ela era algo muito pequeno dentro da minha cabeça Era algo que, assim, ter uma relação com Deus, ela é muito mais profunda E aí eu ajoelhei e falei Senhor, eu preciso de uma ajuda Preciso realmente de você Como talvez nem nos meus melhores momentos ali de base Eu nunca tive, né E talvez nunca precisei na minha cabeça, né E ali foi um start, realmente, né De uma vida com Deus Ali um pouco superficial, porque eu Era uma necessidade Então era um momento de caos pra mim E aí eu precisava dessa resposta, né E aí eu ouvia as pessoas falar sobre a voz de Deus E eu não entendia muito, assim O que que era ouvir a voz de Deus especificamente E ali foi o início dessa relação Aonde eu tava desempregado E é ruim, né Quando você tá nessa posição E eu já namorava e tal E até que Depois que eu fiz uma oração Depois de uns três dias Eu recebi uma ligação E aí eu Não gostei um pouco da proposta Né Eu falei, caramba, puta Mas vou me deslocar O salário é um pouco baixo e tal E aí me ligaram E começaram a me ligar, assim E eu falei, caramba Depois de uma oração que eu fiz Falei, cara Aí eu comecei a entender um pouco Desse início de relacionamento Né, com Deus E aí, assim Eu passei a A pedir A orar todos os dias Pra Deus Pra Pra ter realmente, né Essa resposta E essa paz Porque, assim Eu precisava só de uma direção Eu queria, assim Tá empregado Mas eu Eu queria também Né, tá dentro dessa relação Com Deus E E aí Eu tive três propostas Pra decidir E aí eu fiz um pedido Pra Deus Eu falei, assim Senhor, eu Só me ajuda a decidir Por favor, né E, assim Até Sem falar muito bonito Assim Era uma relação, assim Mesmo De um amigo, né É De um melhor amigo Talvez de um pai Enfim Mas não sabia muito Dessa relação E aí No dia seguinte Eu precisava decidir E aí Eu tive uma ligação De dois times Que desistiram Me ligaram Só pra me avisar Que eu não Que não ia dar Pra me contratar E um deles Era o Bangu O único que ficou Assim Minto Dois, né E o que ficou Foi o Bangu E aí Eu sentei Conversei Expliquei pra minha esposa Isso E ela falou Amor Você pediu Deus te escutou Tá te direcionando E ali já não era Mais nada De grana Pra mim Era algo Que eu tava Realmente Me sentindo bem Né Uma paz Assim Eu falei Cara Vou embora E aí Eles ligaram Fizeram Fizeram Uma proposta Pra mim Né E mandaram A passagem Já E tudo Muito rápido Assim E aí Eu fui Não fui Pra ser titular E cara Eu falei Não Imagina E aí eles falaram Se você for titular A gente te dá Mais uma bonificação E eu falei Não cara Eu quero ir Pra trabalhar Mesmo Fui E foi a primeira Experiência que eu tive De morar sozinho Em outra cidade Porque até então Eu tinha jogado No São Bernardo No Juventus Né E Atibai Sempre morando Com os meus pais Nunca morei sozinho E aí foi essa Experiência que eu tive Né No Rio de Janeiro De morar sozinho E aí Eu Eu pude Eu pude começar Um relacionamento Com Deus Né Nesse Nesse lugar Nesse clube E E cara Foi muito importante Porque eu conheci Pessoas assim Que me aproximaram Ainda mais de Deus E aí Foi engraçado Que um dia Me perguntaram Se eu era Católico Ou evangélico E aí eu Falei que eu era cristão Eu falei Cara Eu sou cristão Eu acredito em Deus E essa é a minha parte Do relacionamento Assim Porque é o que faz sentido Pra mim Nesse momento E aí Assim Foi essa Essa situação Que aconteceu comigo